Ah, Pokémon Firehead, eu nunca zerei esse jogo e ele ainda é bastante, mas bastante, eu esqueci a palavra. Meu Deus, não, por favor, se inicio não, por favor se inicio não, eu não quero mais, eu já cansei, eu não quero. Hum, eu nunca que vou botar o nome normal. Gostaram do humor? Humor 2020. Ah, cara, acho que estou preparado para se tornar um mestre Pokémon. Ô, mãe. Tá bom, filho. Como assim tá bom, mãe? É, é óbvio que você vai se virar um treinador Pokémon e vesticotear esses Pokémon para eles matarem os outros Pokémon. Aliás, eu não vou te impedir, você tem apenas 10 anos, mas por favor, faça faculdade no futuro. E de qualquer forma, você vai ganhar bastante dinheiro, você ganha dinheiro só de bater em pessoas no vídeo só. É, mãe, você tem razão, falou aí. Ah, bom dia, mundo. Eu vou destruir todos os treinadores Pokémon e me tornaram melhor. Teores de porquê o Professor Oak tem mais de 3 Pokémons. Primeiramente, o Dordy só tem um único local, que é por aí. Da onde que ele apareceu se eu não tava na casa dele? Pra casa dele fica transitando, tipo, pra casa com o portal? Não. Ele tem um Pokémon que nada na água. Isso quer dizer que ele tem um Pokémon que nada na água. Ah! E não pode ser Squirtle, porque o Squirtle aí é uma bosta, ele só tem 2 ataques. E ele não nada. Então, ele tem mais de 3 Pokémons. Uau! Conversa chata obrigatória no início de todos os jogos de Pokémon. Escolherei o Charminder. Uau! Hora de dar o nome. Humor. 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 Vou sair, falou. Ninguém manda. Não, não, não. Cara, sinceramente, nem tô acreditando nisso, velho. Tá, só pula. Nem sei pra que esses inícios de batalha. O quê? Tá bom, né? Só vamos continuar a aventura. Mas isso é apenas o próximo episódio. E agora, contemplem uma das minhas músicas favoritas de Undertale. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto